Vamos para o acoplamento, carga pronto para rolar James, Thomas e Percy vão puxar Tem que trabalhar rápido, com frete vou ver Porque bem devagar, não pode ser Aqui chegamos até o morro, lá vamos nós, que emoção Trabalhando juntos, tirando, rolando, erguendo e carregando Vamos todos juntos, tirando, rolando, erguendo e carregando Lá na ilha de Sodor, o estrom, esse é o barulho, triturando Todos vão trabalhando até cansar, mas não podem, não querem descansar Aqui chegamos até o morro, lá vamos nós, que emoção Trabalhando juntos, tirando, rolando, erguendo e carregando Vamos todos juntos, tirando, rolando, erguendo e carregando Trabalhando juntos, tirando, rolando, erguendo e carregando Amigos para sempre, girando, rolando, erguendo e carregando Trabalhando juntos, tirando, rolando, erguendo e carregando Trabalhando juntos, tirando, rolando, erguendo e carregando